Música Alô, Pertizes! O futuro são vocês! Maravilha! Uou! É isso aí, pistola! Com muita guerra! Com muita bom, Pertizes! Música Música Pegou as figuras do teu dor Você conta de nada, mas não estou diminuindo Para o mundo que ele construiu Colocou, sua irmã guardada Sacou, cantou, cantou, canta sabedoria Naquele setor, não me confia Ele construiu, colocou, sua irmã guardada Sacou, cantou, cantou, canta sabedoria Naquele setor, não me confia Colocou, seu irmão guardada Sacou, cantou, 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 cantou Tenho a porta, se liga, minha alegria Com o palco de gloridão, o palco de amor E cantou, 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 cantou Eu vou de oração, saudade, eu vou de oração O caravão se recorra Colocou, sua irmã guardada Com os braços do mar Deus é nosso tempo, tem tanta história Hoje eu fico, fazenda de graça Com os braços da canção Com os braços da vida, cheia de orgulha Com os braços da fulgurha Abrechador, caralho, nossa puta Eu não quero ouvir Com os braços da vida, cheia de orgulha Com os braços da fulgurha Abrechador, caralho, nossa puta Noci o bar, no bar, no fogo, nosso pensinho Na cibadeira da vida, nos caras mais Quando se soltar a canavé Da essa terra, a cor e paz Hoje eu vou pra virar de Deus pra lá Pois depois, agora mais pra viagem Colarão as vilais A vida é como em tradições Como o seu tido perdeu, tenta morrer, Brasil mata mais gentil, do peito da terra, Onde é de Corinto, fez a minha vitória de grande, Onde é de Corinto, em Corinto, em Corinto, para o seu tenteiro, Fez o Tocinho, pra lágrima, sulia e canta de agrada, Onde é de Corinto, em 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 Corinto, E para as mulilhas Novos e outras canções A batia é o sábado Para a voz e outra manhã E para o meu pedido O espaço de um baralho Deixar o nosso fim em outra história E o meu pedido Fazendo a tegraça O teu corpo e a perdação Para a corra e você a teoria O teu corpo e a perdoa Abre o Senhor, a Mãe e a Aléia, ao favor Eu quero a tua vida, seja gloria No meu lugar, minha vida, já a fé Abre o Senhor, a Mãe e a Aléia, ao favor Eu берo o bar, tu dá o seu almoço, pois eu consigo Eu quero a minha vida, eu quero a minha vida Não posso por tu, mas eu quero a minha vida Amém. 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 Amém.